Salve rapaziada, quem tá falando é o Joca. Eu tô com o pessoal da Mangolab e da Som Livre no estúdio pra trocar uma ideia sobre quem eu sou, de onde eu vim, sobre o meu trabalho e sobre o meu show no Rock The Mountain também. É, a minha trajetória começa na região dos lagos, né? A partir da vontade de produzir e de tocar, fazendo jus aos sons que eu escutava. E eu lancei meu primeiro trabalho já morando em Niterói, que é onde se deu meu processo de amadurecimento artístico em 2019, chamado A Salvação é Pelo Risco, onde eu junto várias das minhas referências e também das coisas que eu escrevi durante esse tempo, né? Onde tava pesquisando e me desenvolvendo num álbum. Minhas maiores referências, cara, são Black Alien, Itamar Assunção e Chico Science. Acho que cada um deles tem a sua própria forma de contar as histórias e mexer com a música e trazer as influências dos lugares de onde eles vieram pro trabalho deles, gerando uma identificação com gente que não necessariamente cresceu no mesmo cenário, no mesmo background, assim, e dessa forma que eu tenho eles como referência e como inspiração pra contar as minhas histórias e continuar também dialogando com pessoas de lugares totalmente diferentes. Uma galera me associa ao Black Alien, assim, fala que identifica ali, às vezes na linguagem corporal, às vezes nos versos, às vezes no ambiente onde as narrativas vão se desenrolando, né? E eu fico muito feliz, porque antes de morar em Niterói, eu já escutava o trabalho do Black Alien, escuto desde muito novo com o Planet Ramp, com o Speed Freaks, né? E aí pra mim é uma honra, né? Quando as pessoas escutam o meu trabalho lembrarem do cara que é referência pra mim. No show do Rock The Mountain a gente ainda vai trazer bastante coisas da Salvação É Pelo Risco, já numa linguagem de transição pro meu próximo álbum, mas essa transição ainda vai vir já com algumas músicas novas, mas também com alterações que a gente fez ali, então várias músicas estão numa nova versão que a gente tá adaptando pro ao vivo, né? A presença da percussão também em todas as músicas, já também traz uma outra atmosfera, onde vai fazer uma conexão com a pesquisa que eu tô apresentando e vou apresentar um pouco mais à frente. Então acho que é isso, sobre o repertório, releituras do meu trabalho, provavelmente algumas versões de referências minhas e talvez spoilers do disco novo, músicas novas aí, tamo entendendo. Minha banda no Rock The Mountain vai ser Ivo Costa na guitarra, Luiz Tedesco no baixo, Tomás Duarte e Rodrigo Maré na percussão, Drey nas programações e teclado, Luciana no vocal junto comigo, show do Joca. Cara, meu próximo álbum vai vir com muitas referências ao Amapiano, Afro House, ao Afrobeat também, tanto o Afrobeat do Fela Kut quanto o Afrobeat contemporâneo. Ainda uma conexão forte com o UK Garage, com a Rasteirinha, né? Que são ritmos que eu já vim explorando nos meus singles. Mas no próximo álbum também quero trazer mais da minha identidade como produtor, então a gente vai trabalhar mais músicas com os instrumentos gravados, né? E trazer a identidade também dos músicos que trocam e dialogam comigo nos registros do disco. O meu lado percussionista, músico e produtor acho que já vinha se desenvolvendo muito antes do meu lado MC, né? Toco percussão desde muito novo e acho que foi a percussão e a produção musical através dos softwares, né? De computador, assim, então da programação de beat foram que me fizeram começar a escrever e começar a escrever rap com essa linguagem mais percussiva na voz, né? Então, pra mim é muito importante que essa parte do meu trabalho esteja em evidência, porque provavelmente se não fosse essa minha proximidade com a percussão e com a fazer são de beat, eu não estaria rimando, né? Então, acho que o rap sendo ritmo e poesia, o ritmo vai sempre vir antes e acho que agora já existe estrutura e maturidade musical pra eu conseguir trazer isso pra além de só nos versos, né? Ou de só nos beats ampliados e tal. Mas realmente conseguindo traçar outros planos de envolvimento com a música tocada mesmo. Cara, participar de um silo atualmente pra mim é muito importante porque é uma forma de me conectar com outros artistas contemporâneos, né? Com pares também. E além de poder me conectar com artistas que são referências de alguma forma pra mim, né? Que já estavam caminhando antes de eu começar e pessoas que eu já escutava, né? Acho que o silo proporciona essa troca e essa interação num ambiente confortável, porque tá todo mundo trabalhando junto ali, né? De alguma forma, todo mundo se movimentando pra aquele organismo continuar se desenvolvendo. Além de também ter a oportunidade de frequentar shows de parceiros do silo e aí conseguir me desenvolver musicalmente a partir disso, né? Vendo a galera que tá junto comigo trabalhando também, me inspirando e inspirando quem tá perto, assim. Coala, Hackbeat e Bananada são os próximos objetivos aí pro trabalho poder chegar. O único festival que eu já fui foi o Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras, minha cidade, né? Vi vários artistas do mundo todo tocando lá. É um festival que já rola, acho que há mais de 15 anos, né? Rola todo ano, festival gratuito. Então, recomendo muito, porque são cinco dias com shows de vários artistas do Brasil e do mundo, assim. E foi muito importante pra minha... pro meu desenvolvimento musical, né? Ter tido acesso a esses shows, porque morava no interior, né? Não tinha tanto acesso a ir pro Rio pra poder assistir e tal. E aí, consegui frequentar um festival desde criança. Primeiro indo com meus pais e depois conseguindo ir e vendo meus amigos, né, que estudavam comigo tocando e tal. Foi muito importante. E tive a oportunidade de assistir Amandu Costa, Hermeto Pascual, Naná Vasconcelos. É... Fui uma... uma galera, assim. Então, recomendo muito. A importância que eu vejo dos festivais pra cena musical é... educação mesmo, cara. Eu acho que é muito potente, assim. É muito forte você se deslocar. Geralmente, os festivais são em lugares mais afastados, né? Então, você ter uma... um deslocamento pra chegar num lugar onde você vai ter contato com muito som diferente, né? Com muitos artistas, muitos shows, né? Eu acho que dá uma expansão mesmo na criatividade, no ânimo pra produzir, pra desenvolver, independente do que você faça, né? Não só pra... pra quem toca, mas... quem desenvolve, quem gosta de música, né? Acho que é uma experiência muito única, assim, de imersão numa sopa com vários ingredientes diferentes ali. E tá ali no meio vai ser ótimo. Eu acho que é uma oportunidade do público ampliar as referências, né? E poder ampliar o leque de coisas que escuta, né? Ampliar o próprio repertório ali. Então, às vezes, se eu vou num festival conhecendo um dos dez artistas que vão tocar, eu saio dele conhecendo dez dos dez artistas que vão tocar. Acho que isso é muito forte pro desenvolvimento do público mesmo e também pro desenvolvimento desses artistas que ainda não são conhecidos pra aquele público que é de uma outra banda, mas vão poder se conectar, né? E desenvolver e continuar expandindo. Acho que o festival é uma forma de expandir a rede tanto de quem frequenta quanto de quem toca pra vários lados. Cara, a música do meu repertório que eu acho que vai ter mais a cara do Rock The Mountain... Eternos. Acho que é um rock and roll, né? Foi a música do meu álbum onde eu escolhi tocar a batéria, inclusive, da Faixa, assim. Então, é o momento do show onde a gente vai mais pra esse lado do rockzão mesmo. E, ao mesmo tempo, a música fala sobre a realização, conquista, correria, né? Chegar no topo de uma montanha. Então, acho que ela é o rock na montanha em sua essência, assim. Rapaziada, abrindo o palco da Mangolab, dias 16 e 23 de abril, o show do Joca no Rock The Mountain. Cola todo mundo que vai ficar lindo demais. taxa todo mundo que vai ficar lindo e até o resto da pasteração. pra ir até o nome de vocês. Tchau, 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 tchau! Aqui nós a gente pode é só deixar isso nosisedade de um pouquinho paradoxo que tem mais... Obrigado.